Ter o nome limpo para conseguir comprar em qualquer lugar é muito bom, mas nem todo mundo consegue. Todo mundo, né, eu acho. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, mais de 165 mil pessoas estão com o nome sujo aqui na capital. Mas a boa notícia é que pela oitava vez seguida, o número de inadimplentes diminuiu. Existem algumas regiões do país que concentram um pouco mais dessa inadimplência. O próprio Centro-Oeste tem também tido um aumento significativo, mas a capital, Goiânia, tem demonstrado um bom avanço na questão da inadimplência, inclusive pela empregabilidade. Os dados do Caged, que mostram o estoque de empregos, novas admissões, eles mostraram também que a gente tem tido, principalmente agora em 2024, uma maior empregabilidade. As famílias com mais dinheiro no bolso, sobrando um pouquinho, conseguem se organizar para poder regularizar a sua vida financeira. Com a redução de 0,92%, aproximadamente 10 mil consumidores residentes em Goiânia conseguiram regularizar suas dívidas e reestabelecer o crédito. Ao todo, foram quitados mais de 20 mil débitos. Isso mostra uma retomada da economia goiânia já há muito tempo, desde o segundo semestre do ano passado. A gente vem vendo esses números melhorarem mês a mês. Então isso é muito positivo para o setor de comércio e serviços como um todo. Atualmente, dos mais de 165 mil inadimplentes, 29,94% têm dívidas de até R$ 500 e 13,15% dívidas de até R$ 1.000. Mais de 56% dos inadimplentes têm dívidas entre R$ 1.000 e R$ 7.500. Como o Dia das Mães se aproxima, e essa é uma das datas que mais movimentam o comércio nesse primeiro semestre, o presidente da Associação dos Empresários do Centro comemorou a redução. Aqui no Centro, nós temos, aqui em Goiânia, a gente tem forte ainda esse crédito próprio das empresas. Aqui nós temos diversas empresas que usam essa modalidade e, certamente, uma consulta, um SPC, um Serasa, sendo negativa, ou seja, a pessoa tendo de volta o poder de compra, essas empresas liberam bastante valores para esses clientes. Mesmo havendo redução, o número de pessoas com nome sujo é alto e é preciso ter cautela para que o índice não volte a subir. Sempre eu pago minhas contas, quando eu faço tudo certinho, direitinho, para não estar sujo em campo nenhum, em todo lugar que chegar estou limpo.